Bem-vindo a Astéreum Land Você sabe quem sou eu? Eu sou o Johnny Que tal brincarmos juntos no mundo mágico de Astéreum? O sol nascendo lá longe nas montanhas O passarinho cantando bom dia É hora de acordar Vamos correr, vamos brincar Eu, você e todos os amigos Brincando, cantando Vamos curtir, se divertir Diversão, diversão, diversão Quero levantar, ganhar um carinho Brincar com a mamãe, o papai e o amiguinho No mundo mágico, tudo é colorido O castelo é lindo e o jardim é florido Quando eu cantar, meu amiguinho vem dançar E juntos vamos brincar, 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 brincar No mundo mágico, tudo é colorido O castelo é lindo e o jardim é florido Eu, você e todos os amigos Brincando, cantando Vamos curtir, se divertir Diversão, diversão, diversão Você sabe quem sou eu? Eu sou o Johnny O sol nascendo lá longe Nas montanhas O passarinho cantando bom dia É hora de acordar Vamos correr, brincar Quero levantar Quero levantar, ganhar um carinho Brincar com a mamãe, o papai e o amiguinho No mundo mágico, tudo é colorido O castelo é lindo e o jardim é florido Eu, você e todos os amigos Brincando, cantando Vamos curtir, se divertir Diversão, diversão, diversão Que dia lindo Cheio de sol e alegria No mundo mágico, vamos nos divertir No mundo mágico, vamos nos divertir Bem-vindo a Astéreum Land Ei, amiguinhos, adivinhem só Eu tenho um brinquedo novo Vamos brincar juntos? Em um mundo mágico Cheio de imaginação A minha bola mágica Vira um balão Com meus amigos Eu vou brincar Porque aqui vamos todos juntos Nos aventurar No mundo de Johnny Brinca, brinca, pula, pula Vamos cantar, brincar Nos divertir No mundo mágico O rei e a rainha Chegam de balão Curtindo com Johnny Com muita diversão Rão, 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 rão Com muita diversão Uma aventura Num jardim florido Minha bola mágica Vira meu brinquedo preferido Com uma bola mágica Amigos, imaginação Essa aventura Essa aventura Vira pura diversão Porque aqui vamos todos juntos nos aventurar No mundo de Johnny Brinca, brinca, pula, pula Vamos cantar, brincar Vamos cantar, brincar, nos divertir Nos divertir No mundo mágico E aí a rainha Chegam de balão Curtindo com Johnny, com muita diversão Rão, 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 rão Com muita diversão Com a bola mágica, Johnny brinca com a Lisa E todos os brinquedos dividimos para ter mais diversão Dividir, dividir, dividir Vamos brincar, correr e sorrir No mundo de Johnny, brinca, brinca, pula, pula Vamos cantar, brincar, nos divertir No mundo mágico, o rei e a rainha Chegam de balão, curtindo com Johnny Com muita diversão Rão, 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 rão Com muita diversão Rão, 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 rão Usando a imaginação Bem-vindo a Astérium Land Para ficar bem cheiroso Começo o meu banho Misturo sabão E olha só o que eu ganho Esp SD Espuma Tiqui-tok 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 E hoje é dia de lavar A minha cabeça vou limpar Limpa a orelha, limpa outra orelha Meu narizinho até o rostinho ficar limpinho Tic-toc-bum, tic-toc-bum Tic-toc-bum, tic-toc-bum Tic-toc-bum, tic-toc-bum Tic-toc-bum, tic-toc-bum Hoje é dia de lavar O meu pescoço vou limpar Passo sabão, limpo meu ombro Meu braço e minha mão Hoje é dia de lavar Até minha barriguinha vou limpar Limpo a perna inteira Meu joelho, minha canela Vai o pé Tic-toc-bum, tic-toc-bum Tic-toc-bum, tic-toc-bum Hoje é dia de lavar Hoje é dia de lavar O meu bumbum Será que você lavou tudo? Vamos ver algumas partes do corpo Cabeça Cabeça Orelha Orelha Nariz Ombro Braço Barriga Perna Joelho Pé Muito bem! A sujeira vai embora! Eu fico limpinho Agora eu vou cantar Bem cheirosinho Agora limpinho Escovo o cabelo Me enxugo inteirinho E fico bem sequinho Agora sim! Prontinho!